Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e se você me acompanha aqui, você já deve ter notado que eu dei uma enfeitada aqui no cenário, né? Eu comprei algumas coisinhas para melhorar a aparência, eu acho que ficou bem bacana e nesse vídeo eu vim compartilhar com você o que eu fiz aqui, o que eu comprei para mudar a cara aqui do cenário. Então, sem enrolação, bora lá que eu vou te mostrar as coisas que eu comprei aqui para enfeitar o estúdio. Eu comprei esses três quadros aqui, vou até apagar a luminária aqui para ficar melhor para ver. Então, vieram esses três quadros, não precisa furar a parede, isso é muito bom, eles são fixados com fita dupla face, já vem com a fita dupla face. A impressão não tem aquela qualidade, foi feito com uma imagem de baixa qualidade, então dá para a gente ver o quadriculado aqui na imagem, mas quando a gente olha de longe, está perfeito. E levando em consideração o preço também que eu paguei, foi muito barato, eu não lembro o preço, mas eu vou deixar o link de tudo que eu mostrar aqui na descrição do vídeo, dessa forma você pode conferir o preço atual. Então, tem um acabamento bom sim, a impressão que não é das melhores, mas olhando de longe fica bom. Esse aqui é um adesivo colado direto na madeira, gostei bastante do resultado. Outra coisa que eu comprei foi essa prateleira e vem três unidades, aqui eu estou usando uma só. E no link que eu vou deixar aqui, foi um vendedor que vende três unidades pelo preço de uma, então foi um achado. Vou deixar o link aqui também, aí você clica e confere se ele ainda está vendendo três unidades pelo preço de uma. Gostei bastante do acabamento, a forma de fixação é através de parafuso, ela já veio montada e vem com aquele negocinho de metal ali. Então é só parafusar na parede e já era. Gostei bastante do resultado, pode ser que ela venha com alguns detalhes, a minha veio, vou te mostrar aqui. Essa unidade aqui tem algumas manchas e tem essa abertura, só que essa abertura aqui é muito simples de resolver, porque a outra também veio assim, é só soltar esses dois parafusos e parafusar de novo, que ela vai ficar perfeita. Já essa mancha branca eu acho que não sai, mas levando em consideração o preço, está ótimo. Aí eu coloquei alguns livros, algumas coisas que eu tinha aqui, que eu comprei também foi essa plantinha aqui, ela vem nesse vasinho branco, é de plástico, parece louça, mas é plástico. Comprei um kit que vem três dessa aqui, aí eu estou usando uma aqui em cima, a outra coloquei aqui embaixo e sobrou uma que eu coloquei lá na cozinha. Também comprei essa outra, não sei o nome dessas coisas, mas comprei essa aqui e ela vem com um vasinho espelhado, que é bem bonito também, deixa eu tentar te mostrar aqui, que dá para a gente notar que é um vasinho espelhado. Tem de outra cor também, eu não lembro, acho que era dourado, talvez tenha branco ou preto, não lembro. Mas a cor eu acho que é irrelevante, porque ela fica escondida, a própria plantinha ali tampa o vaso, então acho que a cor é meio irrelevante. Mas tem outras cores lá para você escolher. Então o que eu comprei foram essas coisas, acho que valeu muito o investimento, principalmente eu gastei bem pouco, você pode conferir o preço desses itens clicando aí na descrição do vídeo. Agora a iluminação eu já tinha aqui, a iluminação ela não é barata. A iluminação que eu uso aqui é esse bastão de LED, tem um de cada lado, tem um aqui e mais um ali que está apagado. Esse bastão ele não é muito barato, eu não lembro o preço também. Tem vídeo completo dele aqui no canal, você pode conferir clicando no card que está aparecendo aqui em cima. Mas ele é muito bom, eu gosto bastante dele. Eu também tenho dois softboxes desse aqui. Agora estou curioso para saber o que você achou, você gostou dessa modificação que eu fiz aqui, achou que ficou mais legal? Ou agora ficou com muita coisa aqui no vídeo? E se tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre de olho e assim que possível eu respondo. Eu sou o Leo do Infovídeo e vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí